E aí, pessoal, aqui é a Gaia e vamos falar agora sobre Loki, episódio 1, 2 e 3, todas essas coisas acontecendo na tela, porque nós estamos fazendo uma live na Twitch e estamos sendo bastante experimentais. Me digam aí, se vocês gostam que a gente fale de assuntos, enquanto a gente também está conversando aqui na live. Me digam o que vocês preferem, ok? Porque a gente não sabe o que é um melhor. Você falou conversando de assuntos enquanto estamos conversando, você não falou de jogar. É, eu estou jogando aqui o Megalod, eu estou jogando o Brawlhalla, se vocês gostam de ver eu jogando enquanto eu converso, porque eu vejo que alguns canais fazem isso e as pessoas gostam, mas vocês comentam e me dizem o que vocês acham. Eu acho que eu vou, enquanto isso, deixar invisível alguns outros negocinhos, para não ficar tanta coisa na tela. Perfeito. E aí fica mais fácil para a galera que está assistindo. Então, essa voz misteriosa que vocês ouviram é de Sirius. E aí, Sirius? Saudações, pessoas que estão nos ouvindo, aqui é Sirius e eu não lembrava quase nada de Loki até esse momento. Eu tive que parar e tipo, peraí, o que foi acontecendo no terceiro episódio mesmo? Eu parei aqui, eu li o episódio rapidinho e ok, lembrei. Quando a série é boa, a série se auto-lembra, não é mesmo? Ou ela é tão, sabe, você pode argumentar das duas formas, ou que ela é tão boa que você consegue lembrá-la de novo, ou que ela é tão ruim que você esqueceu imediatamente. Eu estou pensando na série. Não sou só aquele branco antes da prova, sabe? Porque a pessoa que assiste tudo pra caramba, na hora se esquece. A melhor coisa, tipo, as grandes emoções da escola, lembrar que você esqueceu de tudo antes da prova e é cinco segundos antes da prova, você lembra de tudo. Quem nunca? É tipo, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ok, lembrei. E eu que tipo, eu não tinha estudado pra um texto, eu literalmente, eu olhei pro texto, fiz leitura dinâmica, fiz a apresentação, aí a professora falou pra todo mundo, ah, suas apresentações foram horríveis, a única que foi boa do Gaia e Gaia. Aí eu, yes! Ô Megalodge, é assim que se ganha na vida. Sinto-se triste. É, não, ninguém sabia, só eu sabia que eu não tinha lido o texto, mas foi fantástico. Mas então, vamos começar falando das nossas questões com o Loki, nossos problemas com o Loki, e depois falar do terceiro episódio, como é que vai ser? É, se eu inicie esses aí, eu pego o terceiro. Ok. Eu já tinha falado sobre o Loki, não? Eu fiz um vídeo falando, é, eu fiz alguns vídeos falando de Loki, Loki, então acho que a gente pode ir comentando que eu fiz os problemas do primeiro. Então a gente pode resumir... Quais são os problemas que a gente tinha falado, ou que a gente tinha visto? É tipo... Sim, é boa. É... O problema número um é o fato de que essa forma como eles estão construindo a questão da viagem, não é nem viagem no tempo, é viagem. É tipo, é controle do tempo, é mais do que viagem no tempo. É literalmente controle de todas as linhas temporais para que era apenas uma única linha temporal, que é dominada por reptilianos divinos. E isso basicamente destrói completamente o universo da Marvel cinematográfica. Porque não existe mais drama, porque todas as histórias, elas foram determinadas, construídas e endossadas por esses reptilianos divinos. Então, essa é uma das piores formas que você tem para destruir o seu universo. Você concorda, discorda? Eu discordei antes, eu discordarei novamente. A ideia de ter uma força transcendente não desmerece a ação imanente. Mas quando essa força literalmente cria uma única forma de história? Sim, eu ainda acho que não fere. É porque nós não conhecemos como é que vai ser a história, correto? Mas de certa forma, isso reduz sim o drama, porque pode até não atrapalhar para ti. Mas vamos supor que você está lendo uma história onde, na verdade, tudo o que acontece nessa história é feito por um dos personagens. Literalmente tudo. De certa forma, meio que perde a coisa que... É tudo um jogo de ilusões, é tudo um jogo de fumaça e espelho. Prever história é um jogo de fumaça e espelho, já que o autor sabe o que vai acontecer. Então, mas para muita gente que está assistindo, é como se a história estivesse desenrolando ao mesmo tempo. Então, os próprios personagens não sabem e existe toda essa mística. De certa forma, tem personagens que sabem tudo e que controlam tudo e que toda a história sempre tinha que acontecer de tal forma. Isso tira um pouco da pressão. Mas, eu não sei. O maior problema é que, da maneira como está, é que meio que desestabiliza toda a construção do resto do universo. Essas criaturas serem tão fortes. E, tipo, se elas são tão fortes, como tem esse monte de babaquice, nós vemos como, por exemplo, a TVA ser baseada nos anos 60 da humanidade. Qual é a explicação para isso? É isso. Não explicaram isso até agora, mas... Eu que eu poderia dizer, simplesmente, é questão de estilo, talvez. Mas, eu acho... Mas, tipo, eu vou falar depois do terceiro episódio. Mas, eu tenho uma suspeita de porquê é assim. Ok. Então, possa ter uma razão dentro do universo. Isso seria muito importante que tivesse uma razão dentro do universo. Porque... Isso impediria de ser uma completa pamonha essa série. Porque... É, imagina uma pamonha. É isso que essa série... Essa série tem o potencial de ser um prato completo, perfeito, feito pelos maiores chefes do mundo. Ou ser uma completa pamonha velha que caiu no chão e ficou mais molhada do que devia, e não só de água. Então, tipo... É assim que anda, caminha essa série. E é muito interessante. É muito interessante o potencial para ser incrivelmente bom e incrivelmente ruim, essa série assim. Viagem no tempo na cara, sempre assim. É, só que a grande coisa é que a maneira como eles estão lidando com a viagem no tempo é uma das melhores formas. Porque dizer que existe uma única ponte correta, meio que tira todos os problemas. E eles não estão desmerecendo os paradoxos. Eles estão dizendo que os paradoxos existem e é uma das razões deles impedirem. Impedirem que hajam exatamente mantendo uma linha temporal única. Então, na verdade, eles consertam quase todos os problemas que existem em viagem no tempo. Só que o grande problema é que, adicionando essas criaturas cósmicas fenomenais, meio que desestabiliza toda a presuposição e pré-construção que existe já do MCU e tal. Então, isso é um dos problemas. Outro problema, os outros dois grandes problemas é toda a questão tecnológica estúpida da TVA, que é tipo, como é que eles têm acesso a toda a linhagem do tempo? E eles são completamente incompetentes. Eles morreram para foguinho no primeiro episódio, cara. Tem alguma explicação para isso? Era para pelo menos cada um ter uma armadura nível do Homem de Ferro. No mínimo. Eles dão alguma explicação para eles terem sido mortos por foguinho? Não, mas é isso. Eu tenho a teoria, tipo, não é explícito, não é o que eles falam, mas eu imagino que vai ser assim. Eu vou explicar logo mais. Aí depois a gente vai conversar, então, sobre isso. Uma das possibilidades é que a TVA queira que os soldados sejam mortos, por alguma razão. Outra possibilidade é que não foi um foguinho normal, porque a partir do episódio 2... Não, foi um foguinho normal. Não! Podia ser a magia, né, da Lady Locke. Não, foi um foguinho normal. Ok. Cara, um foguinho normal não mata nem policial com aquela armadura, porque foi só um foguinho normal. Não é como se estivessem gasolina jogada neles. Não, tipo, foi petróleo. Era fogo de petróleo ali. Era fogo de petróleo, mas o petróleo estava no chão, não estava neles. Sim. Tipo, eu nunca fui queimado por chão por petróleo. Mas eu presumo... Tipo, o fogo queima, se eles correrem, o fogo vai persegui-los? Ah, eu não tenho certeza. Eu, tipo, só revei na cena pra poder afirmar categoricamente. A cena foi fogo no chão, eles gritam e morrem. Não, ali parece que eles foram feitos de papel machê. E é assim que o fogo toca, instantaneamente eles morrem. Fogo, minha única fraqueza. Parece que o único caminho agora é morrer. Sim. É isso que pareceu. E foi, tipo, muito megalógico. Eu me senti na terra de Oz. Parecia que eu estava vendo, literalmente, o mágico de Oz. Não olhem para a grande cabeça no fundo. Olhem para as pessoas sendo queimadas vivas. É tipo, se você parar de ficar onde está tendo fogo, você vai sobreviver. E se eu quiser morrer? Então, tipo, esse é outro ponto. E o terceiro ponto é que o Loki, que algumas pessoas levantaram, que o Loki não faz muito sentido. Porque a mudança de coração de Loki demorou bastante, foi muito específica dentro dos filmes. E ele subitamente mudou e que poderia ser um... Tipo, ele ainda mais sendo o deus da trapaça. Por que isso não poderia ser uma grande trapaça? Por isso, é tipo... É muito... E o Loki... No segundo episódio já mostra que ele não mudou tanto assim. É, mas o primeiro episódio... É que o problema é que no primeiro episódio a gente vê ele sozinho, chorando e não sei o que. Aí dá a entender que ele sempre foi assim, mas o primeiro Loki, o primeiro Loki, que é o Loki dos Avengers, ele era muito escroto. Esse é o primeiro Loki, é o Loki lá do primeiro filme, lá dos Avengers. Então, tipo... É... Parece que é uma mudança de coração muito forte. Sim. Pelo menos pro primeiro episódio. No segundo já é menos. Tanto que no segundo é cerético. É. Então, tipo... Eu não entendo. Pode talvez só ter sido uma direção estranha que foi feita no primeiro episódio. No segundo já melhorou muito. Agora vamos sobre... Falar um pouco sobre o segundo episódio. Você tem alguma colocação ou problemática com o segundo episódio? Não, o segundo episódio é basicamente mais do primeiro, só que ainda corrigindo aquele problema que ele mudou para o Loki. É. O segundo não é problema, o segundo é solução. O segundo eu achei muito bom. Eu conheço muito pouco da Lady Loki nos quadrinhos. Ela não é uma personagem tão proeminente. Tanto que quando ela apareceu eu achava... Ah, a feiticeira. Não? Lady Loki. Eu também achei. Eu também achei que era Encanto. Por que não foi a feiticeira? Tem alguma razão dada no terceiro episódio? Não. É simplesmente porque eles querem fazer uma história sobre Loki. E é Loki o tempo todo. Inclusive ela não usa o nome de Encanto. Ela usa outro nome. A Sylvia, a Sylvia, uma coisa do tipo. Não, mas é a Lady Loki ou é a Enchantress? Então, deve ser a Lady Loki, mas eu achei que era a Enchantress. Eu também achei que era... Eu não sei. É que as pessoas estão falando que a Lady Loki talvez seja a Enchantress e a gente esteja cagando no chão e... E nós não fizemos nossa pesquisa decente. E no que eu respondo... As nossas gavetas de pedras do infinito não estavam funcionando direito. Tipo... Aí tem vários pequenos pormenores que é... Por que o Loki não pegou outroscentas mil pedras do infinito, abriu um portalzinho e virou Deus? É porque ele não tinha como abrir o portal. Ah, é. Tem que ter os negócios. Sim. Mas por que ele não escondeu? Parece que as pessoas estão nem aí para as pedras do infinito. Sim. Ele podia ter guardado pelo menos um na pedra do infinito para quando ele pudesse usar. É meio surreal. Porque ele guardou o cubo e ninguém se importou de tirar o cubo dele. Não, depois ele devolveu o cubo. Ah, foi? Não lembrava disso, não. Mas o ponto é que ninguém... Pelo menos ficou implícito o que ele devolveu. Ok. Na verdade, ele devolveu uma ilusão dele. Outra coisa... Ele usa muito pouco dos poderes dele. Porque ele também está com a magia... É... Tipo... Ele está com a magia limitada. Principalmente lá na VT, ele não pode usar magia. Não, mas estou falando quando eles vão atrás da Loki. Ah, sim. Sim, aquele momento que ele vai atrás da Loki e ele não está com nenhuma pedra do infinito me doeu um pouquinho. Mas é porque tinham retirado as coisas dele. Ele estava com aquele uniformezinho. Ele quase perdeu para um humano. Qual é a explicação dele ter quase perdido para um humano possuído quando ele ainda é um asgardiano? Ele resistiu pancada do Hulk? Sim. Qual é o pipoco de... Olá, eu sou o Bob. Eu estou espancando o Deus. Tipo... Ele ainda é um asgardiano e um asgardiano real. Ele pode ser um dos mais fracos fisicamente dos asgardianos reais, mas... Ele levanta algumas mil toneladas. E ainda sobrevive a golpes do Hulk. É, que são centenas de toneladas. Então... Tipo... Qual é a palhaçada? A galera esquece. E ele tem a magia dele. Ele tem os trocentos de magia. Ele pode fazer mil clones. Ele pode fazer não sei o quê. A menos que aquele seja um humano superpotencializado porque ele estava possuído pela Lady Loki. Sim. Eu interpretei assim. Porque no terceiro episódio o Loki usa magia loucamente. O que ele mais faz é a magia no terceiro episódio. Se ele estava superpotencializado pela Lady Loki, como é que o superpotencializado só derruba uma estante? Enfim... De um lado você tem o Hulk batendo com o Loki no chão a ponto de fazer uma cratera. Do outro, Bob empurra Loki e derruba uma estante. É... Tem alguns problemas nessa série. Eu gostei muito da cena de Pompeia. Que eles voltam pra Pompeia. E ele faz um monte de cagada. Ele prova que... Uma linha do tempo é sempre destruída numa calamidade. Mas sempre altamente machucada numa calamidade. E é fácil se esconder nelas. Eu achei engraçado ele falar... Eles irem logo pra uma linha do tempo no futuro. Por que eles escolheram a linha do tempo no futuro e exatamente a linha do tempo que era correta? Não, é porque, tipo... Tinha uma questão lá do chiclete que... Da última vez que a gente tinha encontrado o rastro lá da Lady Loki. Ela tinha dado um chiclete pra criança e eles calcularam lá o tempo que aquele chiclete foi produzido. Que era só de tal e tal ano. Então, olharam os apocalipse que tinha em tal e tal ano e falaram... Por que eles foram pro futuro? É só pra gastar dinheiro com CGI? É porque era o lugar que a Lady Loki tava. Não, eu tô perguntando do ponto de vista de produção. Por que eles gastaram dinheiro fazendo um CGI do futuro e vocês pediram dizer... Ah, tem que ser uma calamidade, né? Sim. É, eu acho que é o mais barato que eles poderiam fazer. É mais barato do que ir pra uma região histórica. É, talvez seja o mais barato. Fora que, tipo, foi no shopping. Eles não tiveram que fazer muita coisa. É, aí tem o shot inicial que mostra o mundo do futuro um pouquinho. Mas é bem rápido. É, é isso. E não é tão futuro assim. É, 2030. Aí o mapa superar pra 2030 ter a calamidade deles. Eu pensava que eles tentavam botar o coronavírus. Porque, tipo, coronavírus é uma calamidade. Eles tiveram a chance de botar o coronavírus. 2020. Botar a calamidade do coronavírus e... Só que não foi uma calamidade. Um monte de gente morreu ao mesmo... Tipo, na mesma hora, né? Sim. É. Ok, é. Faz sentido. Acho que é o mais barato que eles poderiam fazer. Pensando assim por alto. Mas é isso. Aí nós vamos... Vou gravar um terceiro vídeo aqui. Um segundo vídeo. Pra gente falar um terceiro episódio. O que você acha? Ok. Então, galera... Não se esqueçam de avisar nos comentários se vocês gostam de análise com o joguinho rolando. Eu não sei. Vocês têm que me dizer o que vocês preferem. Ok? Então, aqui foi a GaiGai. Até a próxima. Falou. Falou. E aí Obrigado.